Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu irei dar uma dica de como fazer a divulgação de um programa no MPLAB. Então aqui é a interface do MPLAB e através do MPLAB podemos desenvolver aqui os códigos de programação que podem ser feitos em linguagem C ou Assemble que é o caso daqui. Então por padrão quando você instala ele pela primeira vez e executa aqui o animator você vê a seta aqui se movimentando, no entanto fica um pouco confuso de ver qual a linha do código está sendo executada além de não possuir aqui a numeração de cada linha. Então para resolver isto basta dar um clique com o botão direito, ir em propriedades escolher aqui ASM File Types marcar a opção Line Numbers aplicar então já temos aqui os números da cada linha de programação e por último aqui a animação para que apareça uma cor na linha que está sendo executada vamos marcar aqui a debug PC localização então ele vai ficar com essa cor verde vamos aplicar ok então agora além de aparecer aqui os números clicando a linha de programação também será marcado qual a linha está sendo executada pelo microcontrolador então vamos apertar aqui então fica bem mais fácil de você poder debuggar os programas desenvolvidos então foi apenas uma dica muito obrigado a todos até mais tchau 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 Obrigado.